Eu sou o Isaías Ribeiro, vereador eleito aqui por Goiânia. Quero dentro da Câmara dos Vereadores elaborar projetos de leis que venham realmente beneficiar a nossa população. Eu tenho andado pela nossa cidade e tenho visto de perto a necessidade de muitas pessoas. Quero trabalhar no social, quero trabalhar pelo bem-estar das pessoas. Quero também fazer políticas públicas em favor dos nossos idosos. Nesses próximos quatro anos eu quero honrar o meu mandato. Eu quero honrar as pessoas que realmente acreditaram em Isaías Ribeiro. Aqueles que acreditaram no nosso projeto. Eu quero honrar o meu mandato. Eu quero honrar o meu mandato. Eu quero honrar o meu mandato.